Olá, vem saber as principais informações do Governo do Estado aqui no Minuto Agência Pará. O Pará foi destaque no Global Citizen em Nova Iorque. O governador Helder Barbalho representou o Brasil e reforçou o compromisso do Estado com a proteção da Amazônia. Com foco principal na salvaguarda de terras indígenas e na eliminação do desmatamento ilegal. O governo entrega veículos para apoio ao trabalho de pequenos produtores de Belém e de municípios do interior do Estado. Conselhos tutelares de 28 municípios paraenses também recebem equipamentos e veículos em evento com o Ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Você encontra outras notícias aqui, no Minuto Agência Pará. Até mais!